Cris de Moments Salve rapaziada, estamos aqui com mais um Cris de Moments Dessa vez aqui no verãozão, no sol torando Estamos aqui com a galera do time reunida Presença ilustre do nosso analista Cunha E aí? Felizmente apareceu para fazer esse quadro maravilhoso com a gente Falta as perguntas, né? Então é isso rapaziada, vamos fazer perguntas aqui Ô produção, tudo certo aí para começarmos? Vamos fazer Valeu meu parceiro Tá aí Sejam bem-vindos A um quadro maravilhoso aí, Cris de Moments Onde você não vê em nenhum lugar aí da internet Cara, a ideia do quadro é a seguinte A gente vai perguntar aqui tudo o que a gente não perguntou Desde quando conheceu a pessoa, ou seja O pau vai quebrar, entendeu? Lembrando que é uma pergunta anônima A galera não sabe quem perguntou, entendeu? Então você pode ofendê-la, menosprezá-la Diminuiu ele Não vai saber quem Entendeu? Então você pode expressar todos os verdadeiros sentimentos aqui Para a pessoa não saber e você fica feliz Eu tô na intenção? Eu tô Qual o problema? Eita nossa senhora Não se mexa pra esse cara Não se mexa, você vê? Tem um bicho gigantesco atrás de você voando aí Saiu Tinha, amigo Ah, calma a boca Mano, você tem medo de bicho agora? É que uma vez se põe, né, amigo? E daí? É isso, rapaziada Vamos para as perguntas agora A produção caiu de nível E estamos com as perguntas do meu lado agora Vamos, rapaziada Dessa vez aqui o pau vai quebrar na minha mão Tudo sujo aqui, ó Vamos... Chacoalhabe Chacoalhabe Pra misturar o tempero E vamos de primeira pergunta aqui, né, mano E a primeira é pro Ask, né Como é ser super cogitado? É... Entendeu? Não, eu acho que as meninas... É... 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 Ultimamente as meninas estão cegas Então... Vai lá, pô Então, pô... Eu acho que essa pergunta aí é uma mentira, né Eu não sou cogitado, não É bom Não tenho ninguém Inclusive, né Eu não tenho ninguém Ué, mas você tava me contando outro dia, Ask Que... É... 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 Não... Você me falou ontem que você tinha um mel, véi Ê... Ê... Ele falou que ele tinha um mel Uuuu... É... Eu não quero, não Ah, tá explicado por que o cabelo gosta de picar a bunda dele Não, pô Eu sou... Eu sou um cara, pô Gente boa, só isso, pô Meu, eu acho que é gente boa, só isso Viu, ó As mulheres querem dar uns drifts com as coisas Bom, a segunda pergunta aqui, ela vai ser direcionada Para de telar É o PSK, tá? É direcionado ao PSK É... PSK Você pensou em adicionar... Ah, que que é isso, mano? Maracujá Maracujá na sua alimentação diária Pode... Porra, meu irmão Agradecer? Pô, se isso aqui... Pode ajudar Pode ajudar Pode ajudar É, eu mesmo? Cara, aí respondeu Eu já pensei em adicionar maracujá na minha alimentação, mas também... Terapia E dieta diária Eu acho que terapia também ajudaria bastante Olá Claudião, tô precisando conversar com você Eu tô um pouquinho... Estressadinho Calmante assim, né? Destruindo as mesas Ai... Cardiologista seria de bom graça Tem que ter um patrocínio na Tokstok pra liquid Quebrou uma mesa, tem outra Então vamo lá, vamo falar das perguntas porque essa foi muito bota É... Tá faltando perguntas pesadas, né? Tá faltando pra eu pegar aqui, mano Vamos ver E essa vai pro Resets Hum... É... É... Eu acho que era um xingamento Caralho Quer dizer, você se sente bem fidando no BR6 sendo carregado pelo PSK? Que isso, cara Pô, essa aqui o pau pegou Já começou mesmo Foi o Cunha Foi o Cunha, véi Ah, pô, todo mundo aí tem uma fase, né? E eu não estava nas minhas melhores fases Aconteceu, né? Fazer o quê? É isso Mas não foi o que você disse a pergunta não Foi o Cunha Não, relax Foi o único que ri Cuba Não vou nem falar o que o Cunha fez E eu gialthis A simple bola Oikle que é bom Eu giязco, meu planted T beef Qual a sensação de.. De ter a equipe técnica errando o Vetos? Olha... Não posso falar muito porque, né? Cara, errar é humano Persistir não erra burriso Tão ser errou uma vez, ok É se um dia ele foi fazer de novo Quem errou? Cunha, então quer dizer que foi você que errou? Tem BB técnica, eu e o Cunha. Todo mundo tem uma primeira vez e única, né? Errou o Veto lá, tirou a gente do mesmo. Foi ser o primeiro mapa de Veto, é isso? Peraí, peraí. Pela liquide... Pela vez que você foi fazer um mapa de Veto era liquide, você já errou? Não, sozinho, né? Praticamente, eu tava sozinho. Sozinho, não! Tava com esse aqui do lado. Mas aí é que tá. Qual fogo esse fez, cara? Qual fogo de novo? Você consegue melhor? Eu não tô lembrando. Eu do banquinho lá, Nice contra Pura. Banquinho Nice, ele mandou no chat, banquinho Nice. Tomou um Nice... Aí eu falo, Cunha aí. Pô, vamos escolher o lado, né? Aí ele falou, bora, é isso aqui. Então vai. Aí ele... Fiz errado. Fiz errado, eu comprei errado aqui, mano. E a gente ainda tentou, tá? Quem escolhe o mapa, não escolhe o lado. Aí ele escolheu o mapa e os caras escolheram o lado. A gente... Que banco e ataque. A gente começou na defesa, tomamos um mapa. Né, por que você diz que tá sempre preparado para jogar bola Se todas as vezes que precisou jogar foi a maior perna de pau. Eu só disse que tô preparado. Eu não disse que era bom. Entendeu? Tô preparado. Se é pra levar um show... Nesse momento mesmo... Nesse exato momento, rapaziada. Preparadíssimo. Joga bora, bora. Aqui ó. Baixou a calça, aqui uma bermuda. Tô pronto. Pra dar um show, é outro 500. Entendeu? Fesca, como você se sente sendo o melhor no manejo das linguiças e salsichas? Tô na minha zona de conforto, né, meu querido? Não tem como não ser bom e é o que você gosta, né? Uma mão na linguiça só tá na boca, né? Silence. Por que você é o maior cracudo no Diablo? Cara, esse jogo me acompanha desde que eu tinha 6 anos de idade, né? Meus filhos jogavam, eu ficava só olhando. Aí, por um dia eu quero jogar, né? Aí, quando eu comecei a jogar, vintei. Eu sou o maior fã. E aí? Bora, bora. É um jogaço. É um jogaço aí. Pô, isso aqui foi o Cunha, cara. Não é possível, meu irmão. Porra. Resetes, como era a sua infância? Você era mais da rua ou de casa? Ah, que que é isso, mano? A minha foi a do perna de pau, pô. Se pronunciar, por favor, quem te perguntou isso aqui? Não foi. Não foi, por favor, não foi. Não foi. Não foi. Veio boa lei, tá? Veio boa lei. Tá, tá bom. Mano, que que é isso? Então tem gente colocando pergunta aqui, rapaziada. Pode ser que tenha, pode ser que tenha. Tem alguém que nem sabia da sua infância. Mano. Vamos pra próxima aqui, galera. Criança, vamos cuidar nisso. E agora essa aqui é para a Palu. Por que você arro... Eita... Por que você é arrogante com os outros... Porra, mano. Porque pra ser o melhor, também precisa ser exemplo. Eiii... Tá sabendo aí, não? Porra, meu irmão! Olha essa merda aqui escrito, c******. Você tá parecendo o Chaves, daquele ano pro seu Madruga. Esse exemplo com N, cara. Tá ligado? Exemplo com N, cara. Antes de porra. Porra, meu irmão, olha essa letra aqui, mano. Antes de sair desse, usa N aí, galera. Tá, responde aí, Palu. Não, posso responder. Eu não sou arrogante... Aqui, ó. Eu já fui arrogante com algum de vocês? Já. Todo dia. Olha, comigo, não. Mas quando que eu não... Eu fui arrogante, mas eu sempre fui falando uma gruna moral, ou não? É que depende do seu namoral. Não. Em nenhum momento foi, tipo, só pra humilhar a pessoa. Não, não, não. Humilhar, não. Você foi babaca, mas... Não, é que vocês tão confundindo arrogância com falas grossas e... Ser arrogante é se achar, entendeu? Mais que os outros. Com o que é que sou arrogante pra ter essa pergunta aí? Não foi esse cara. Não foi, não. Não foi, não. Não foi, não. Não foi, não. Não pode falar. 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 Não, mas... Eu gosto de as coisas feitas... Humilhar os outros. Ah, beleza. Eu gosto que as coisas seriam bem feitas, né? Aí eu cobro, tipo, eu tenho os níveis, por exemplo, aqui estamos num nível alto. Então eu cobro as coisas feitas num nível alto. Isso às vezes pode parecer arrogância, mas não é. Visto aos olhos do povo, pode parecer uma coisa, entendeu? Prata ruim... Nau, está bonitinho. É um jovem rubeira. Cuminha, é verdade. Cuminha? Como você se sente parecendo com o Cid? O Cid é com o Cid da Era do Gelo. Porra, com o tigre é f***, velho! Mano, ele parece que o dente sabe lá, cara. Nada a ver, cara. Não, não. Ah, eu fico de boa, já me filiaram muito com isso já. Agora eu tô tranquilo já. Tira o óculos aí pra gente ver, dá uma comparação. Põe aí, editor. Põe aí, editor. Bota o roxinho do óculos. Que, sério? Por que você tão reclamou, parece um velho? Ô, parabéns, você conseguiu me ultrapassar. Deixa eu falar, deixa eu falar. É mais ou menos igual o bagulho do Palu. Que eu gosto dos bagulho que faça certo, né, pô? É, mentira. Você gosta de tudo, verdade? É, na hora. Dois, três, dois, dois. Mas é isso, pode dar uma coisa. Mas é isso. Precisa de mais coisa, pô. Aí vai os outros jogar. Não, tá certo, é assim, velho. Verdade que ele injetando diversos anabolizantes. Ainda não. Sempre morona, pô. Ainda não. Explica os venenos, pô. Tô querendo usar. Ele é grandão, né? É genética, né? Então, é isso, rapaziada. Esse aqui foi mais um Creed Moments. Agora, no seu verão. Algumas perguntas calientes aí, né, pra combinar com o ambiente, né? Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal. Compre o Ace aí, tá? Aproveite o verãozão aí, beba com moderação, curta muito esse final de ano. Nos vemos semana que vem. É isso, rapaziada. Seus trunches.